eu lembro disso, eu morava de aluguel aí não tem medalha de liga mundial, não existe? tem, tem, é que não dá pra trazer tem 30 tem pouquinha, tem que trazer tem que trazer na Kombi de detergente o cara que vai lá em casa, ele vem tem que trazer na Kombi de detergente aí semifinal contra a Rússia aí tô no quarto com o Maurício, cagado eu e o Maurício, o Maurício olha pra mim ó que louco, cara o Maurício olha pra mim e fala assim moleque, me ajuda a ganhar amanhã contra a Rússia, que eu vou te tirar do aluguel eu falei, Maurício, não dá, olha o tamanho dos caras nós vamos tomar um pau, é a Rússia é, os caras altas ele falou, não, me ajuda, eu falei, Maurício, quem levanta é você eu não faço nada mas você tem que pegar jogou no cu dele pega a bolinha que volta do bloqueio, né, velho não, cara, ele me ajuda a ganhar e eu falei, Maurício, não vai dar cara, a Rússia é Rússia, irmão, não vai dar final das contas, fomos pro jogo 3x2 ganhamos caralho, que tesão aí no Brasil, ficou aquela loucura, Jornal Nacional o Brasil parou, tipo né, o Brasil, seleção de vôlei volta uma final de Liga Mundial depois de não sei quantos anos a gente era, pô e Bernardinho Bernardinho, tinha sumido no outro dia, tá eu no quarto com o Maurício à noite final contra quem? Itália, tricampeã mundial geração de Gianni, Bernardi é foda pica, aí o Maurício olha pra minha cara e fala assim ô neguinho me ajuda a ganhar amanhã que eu vou te tirar do aluguel eu falei, não era contra a Rússia eu fui lá da puta agora é contra a Rússia já mudou falei, não vai dar falei, Maurício, não vai dar eu falei, Maurício, os caras é tricampeão mundial Maurício, não dá os caras eram oito vezes campeão da Liga Mundial nossa, velho falou, não, me ajuda, me ajuda que eu vou te tirar do aluguel eu fiquei com esse negócio na cabeça falei, mano, o que ele tá falando, cara? só que eu comecei a entender que, porra um líder, ídolo o cara, tipo fazendo o que eu me sentia importante no sistema eu comecei a entender fomos pra final demos um pau na Itália 3x0 caralho demos um pau, 3x0 campeão não sabia se eu chorava que eu tinha sido campeão se eu não ia pagar mais aluguel se eu não ia pagar mais aluguel tô aí, o Bernardi, a gente volta no avião daqui, 10 minutos antes de chegar em Guarulhos o caça dois caças da Força Aérea prestando homenagem do lado da Liga aí eu abro a janela assim e falei, Maurício, a polícia já tá aí? ele ele falou assim é pra pegar vocês e vem pra parecida é o cara de Suzane tava esperando cara, nossa senhora ele falou assim pra mim cala a boca você não tá vendo que os caras tá prestando homenagem eu falei, você é louco cara, que louco, velho no final das contas descemos aqui São Paulo parou carro de bombeiro paulista aí o Bernardo foi e deu uns 3, 4 dias de folga pra gente e aí eu queria empinar pipa, irmão queria tomar minha tubaína aqui, né? porra, eu queria ver é, tá bom tá das coisas de casa mostrar que eu consegui, porra as coisas de casa, meu aí no último dia de folga o Maurício me liga ô, vai lá ver sua conta falei, por quê? ele, vai lá ver sua conta aí eu fui no banco tinha 60 mil reais na época 2001 porra eu falei, porra, velho quanto dinheiro e eu não sabia que a Liga Mundial naquela época ela premiava em dinheiro até hoje deve premiar em dinheiro eu falei, nossa aí fui na Avenida Mutinha aqui, próximo aqui aí tava tendo empreendimento de apartamento aí cheguei lá tava tendo estande as torres tudo levantando aí eu com a camisa pendurada assim no ombro de bermuda chinelo aí veio um cara e perguntou pra mim pois não eu falei, moço quanto custa um apartamento? aí ele falou custa 58 mil eu falei, me dá um é pra agora ou pra viagem? não a vista ele falou, como é que é? ele falou, me dá um eu falei, pô me dá um vai sobrar dois paus condomínio condomínio por um ano dá pra tomar tubaína pra caralho cara, aí eu aí eu saí do aluguel nesse ano, cara olha que louco caralho, que louco irmão aí em 2002 a gente ganhou o campeonato mundial aí mais um apartamento ele comprou um prédio porra mas aí foi o campeonato mundial esse é importante foi na Argentina final contra a Rússia que o Giovanni dá um saque que acerta a linha o último saque eu lembro pegou bem em cima bem em cima da linha eu lembro direitinho disso e realmente num dia antes num treino antes da final o Giovanni ficou sacando e falando que ia fazer o ponto do título ali caralho, velho essas coisas que eu não consigo entender e eu lembro disso ele treinando não, vou fazer o esse do título tal, ele dava na linha lá cara, mas eu acho que aquele diabó pegou errado na mão dele impossível, cara porque se você foi ver foi um peidinho que ele deu ali a bola foi lá caiu e aí a gente aí fomos campeões mundiais pela primeira vez campeão mundial aí 2003 ganhamos de novo é o Brasil nunca tinha campeão mundial tchau